O ano era 2010, 2011, tinha acabado de chegar um circo na minha cidade e lá fomos nós. Quando eu fui no circo, a gente fez amizade com uma família muito bacana e eu conheci um garoto que de primeira eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista, foi algo extremamente impactante. Ele tinha a mesma idade que eu, nós estávamos ali de 13 para 14 anos de idade e a gente virou amigo mesmo. Eu adicionei ele e a família inteira dele na rede social e sempre que eu podia eu ia no circo mas assim que passou a temporada, o circo teve que ir embora e eu continuei acompanhando ele, a família e o circo pelas redes sociais. Ele era um garoto tão fofo, tão bonitinho e tão legal, tudo que ele postava eu comentava, eu elogiava, eu puxava assunto, eu conversava e eu comecei a ter um amor por ele. Quer dizer, já tinha sido amor à primeira vista, mas começou a ser um amor mais forte. Olha o ponto que a minha cabeça me levou. Eu estava tão obcecada com ele, tão apaixonada por ele, eu era tão louca por ele, um amor assim que excedia o meu corpo, que eu comecei a criar momentos dentro da minha cabeça. Isso se chama ilusão. Eu comecei a criar a gente começando a namorar, ele me pedindo em namoro, ele vindo até a minha casa, o vestido que eu estava usando no dia do nosso casamento, a roupa dele, como seria, onde seria, quantos filhos teríamos. E eu alimentava isso com tanto amor, com tanta riqueza dentro de mim, eu ia colocando isso de uma forma tão quente dentro do meu coração, dentro do meu coração. O problema é que isso partia só de mim. Ele era muito educado comigo, mas ele não me dava expectativa nenhuma. Mas eu não conseguia entender que ele não estava me correspondendo. Eu só estava criando e me entregando a algo que eu estava criando. Só que eu comecei a criar isso de uma forma tão intensa, tão intensa, tão intensa, que se ele demorasse para me responder, eu tinha uma crise de ansiedade. Se eu ouvia comentário de outras garotas na foto, eu criava uma rivalidade com elas fora do normal. Eu comentava nas fotos dele e ele sempre respondia os comentários, respondia no WhatsApp. Ele era legal, ele era educado. Ele não trazia a intensidade que eu trazia, mas ele me trazia educação. Até que teve um dia que eu comecei a passar tão mal, a ficar muito mal com toda a situação. Eu pensei, será que ele não gosta de mim? Será que ele me rejeita? Será que ele sente algo por mim? E eu comecei a ficar tão mal com toda aquela situação que eu chorava. Eu chorava porque eu queria estar com ele, mas era algo de um amor totalmente platônico. Era totalmente dentro de mim. Até que um dia eu decidi me declarar para ele. Eu cheguei para ele e falei para ele tudo o que eu sentia. E ele foi e me respondeu com muita educação, falando que entendi o meu sentimento, mas que infelizmente o propósito dele era outro. E que ele tinha muito carinho de mim e perguntou se podíamos ser amigos. E é claro, só dele falar que a gente seria amigos e que ele queria sim ser meu amigo, eu já fiquei muito feliz. Porém, a minha autoestima ficou extremamente baixa. Eu comecei a pensar que ele não gostava de mim porque eu era gordinha, porque eu não tinha muitas curtidas nas redes sociais, eu não tinha muitos seguidores. Eu pensava que se eu fosse magra, que se eu tivesse curtida nas fotos, ele ia me amar. E aquilo começou a me fazer tão mal, ficar tão doente, que eu tive que começar a ir para o psicólogo. E o psicólogo me encaminhou para um psiquiatra para eu começar a tomar alguns remédios. Do tanto que aquela ilusão, aquele amor platônico que eu criei dentro de mim, me consumia. O tanto que aquilo me deixava mal. Eu criar rivalidade com mulheres que eu nunca vi na vida para uma pessoa que eu não tenho nada. Aquilo não era normal. E eu comecei a querer me controlar um pouco mais. Entender que não era recíproco, que nós não íamos ter um relacionamento e que tudo aquilo que eu criei não ia acontecer. E quando eu pensava na ideia de que tudo aquilo que eu criei não ia acontecer, era um motivo a mais de me fazer muito mal e de me rebaixar. Entendeu? Só que é exatamente por isso que eu tive que começar a tomar remédio. Para eu entender que aquilo não poderia me afetar daquele nível, que não era normal. A intensidade que eu colocava o meu sentimento, a intensidade que eu acreditava nessa relação. E isso estava me deixando muito doente. O tempo foi passando, os anos foram passando. Eu fui aprendendo a me controlar, fui aprendendo a me amar, fui entendendo algumas coisas da vida. Sempre amando ele de longe, sentindo esse amor platônico. Inclusive eu amo ele até hoje. E aí ele veio com a grande notícia de que ele se tornaria padre. Que ele queria ser padre. E aí eu entendi quando ele me disse que ele tinha um propósito. Quando eu me declarei para ele. Que desde o início ele sempre quis algo espiritual. E que aquele sentimento poderia ser carnal e poderia atrapalhar ele no processo dele. E cara, foi tão intenso, foi tão importante ele ter me falado isso. Que por ele ter virado padre, querer estudar para ser padre na real. Eu comecei a querer procurar Deus também. E quando eu comecei a procurar Deus. Que eu comecei a me conectar com o meu lado espiritual também. Eu entendi que eu estava querendo algo que não era o meu propósito também. Que eu estava lutando contra mim mesma. Que eu estava querendo lutar contra a vida. Que eu estava remando contra a maré. E que Deus tinha um propósito maior para mim. E que Deus colocaria alguém na minha vida. Que me amasse na mesma intensidade que eu amava. Porque era isso que eu merecia. Porque eu era uma menina boa. E eu decidi me perdoar. Perdoar todo o meu processo toda vez que eu chorei. Que eu me humilhei. Que eu me maltratei. Que eu me rebaixei. Que eu me comparei a outras garotas. Que eu criei uma rivalidade. Que eu tive que tomar remédios para me controlar. Por conta de não conseguir controlar os meus sentimentos. Então eu tinha que tomar remédio por remédio. Controlar isso. E eu entendi que eu não precisava de nada daquilo. Eu precisava apenas de me escutar. E de me compreender. Então hoje o que eu quero deixar para vocês. É que muitas vezes a gente está sofrendo muito por alguém. A gente está dando murro em ponta de faca. A gente está brigando até com Deus. Porque a gente quer muito uma coisa que não é nossa. É que nem aquela imagem de uma pessoa abraçada num cacto. Era eu abraçada com a minha própria expectativa. Era eu abraçada com a minha própria ilusão. Eu criei. Eu me iludi. Eu acreditei naquilo. E aquilo não teve alimentação de nenhum lado. Ele nunca alimentou aquele sentimento diante de mim. E foi tão intenso que eu fiquei doente. Então sim. A gente se coloca. A gente está na onde a gente se coloca. E muitas vezes a gente está doente por culpa nossa. Da nossa própria mente. Do que a gente acredita. Quando a gente para, se conecta com o nosso espiritual. E começa a ver que existe uma vida fora daquela caixinha. Que a gente tanto acredita e quer que aconteça. A gente encontra a felicidade. E eu te convido a fazer isso. Saia um pouco da caixinha. Tente se conectar consigo mesma. Com o seu espiritual. Tenta ver sua vida fora dessa realidade que você vive. Que às vezes a sua felicidade está lá te esperando. E está pronta para te encontrar. Oi minha cat. Tudo bem com vocês? Quando a gente é adolescente. A gente realmente não sabe controlar os nossos sentimentos. É normal. Até adulto muitas vezes nós não sabemos controlar. Estamos em uma constante evolução. Buscando até na velhice. Os propósitos das nossas atitudes. Das nossas escolhas. Dos nossos comportamentos. Imagina com 13, 14 anos. Eu trouxe essa história porque é muito comum o primeiro amor. O amor platônico. O primeiro amor. O primeiro relacionamento. O primeiro beijo. A primeira pessoa da sua vida. Ser alguém que tem um impacto. Que vai até na sua velhice. Você vai lembrar desse primeiro amor. Então quando você se entregue. Coloca algo. E ainda você cria expectativa. Você cria momentos. Você se ilude. Você alimenta essa ilusão. Você vive dentro dessa ilusão. Você pode acabar sim muito doente. E isso não acontece apenas no relacionamento. Isso pode acontecer num trabalho. Isso pode acontecer com o filho. Já viu que as vezes a mãe coloca muita expectativa. Que o filho vai ser isso. Que o filho vai ser isso. Que o filho vai ser isso. Aí quando o filho fala que não quer. Gera uma briga. Um desentendimento. Você criou expectativa. Você iludiu. Você criou ocasiões na sua cabeça. Que não era você que tinha o controle disso. Porque não depende apenas de nós. O outro tem que ter liberdade. Para ele querer o que ele quiser. E foi muito legal o fato dela ter se apaixonado por alguém. Ter vivido toda essa dor. Mas no final. Esse cara ter sido respeitoso. Ter sido legal. Educado. E ainda ter influenciado ela. A encontrar o lado espiritual dela. Ao ponto de fazer com que ela se perdoasse. E entendesse que o que ela viveu. Foi algo totalmente criado por ela. Não era o propósito. O princípio que Deus queria na vida dela. Então hoje eu te convido. A olhar para a sua vida com mais amor. A olhar para si com mais amor. Tentar se conectar com o seu lado espiritual. E sair um pouco da caixinha. Da dor. Do momento que você está sofrendo hoje. Dependente do que você está sofrendo. Dependente do assunto. Tenta olhar um pouquinho para fora. E encontrar uma resposta. E encontrar a felicidade. Porque muitas vezes. Realmente a felicidade está fora dessa caixinha. Tá bom? Me manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Um beijo. Até o próximo vídeo.